Uma mulher foi presa no último sábado dia 29, após sacar uma pistola 765 em um bar situado na cidade de Santo Inês. Segundo a polícia militar, a mulher tem 38 anos e não teve a sua identidade revelada. Sacou a arma durante uma confusão que ocorria no estabelecimento. No local, os policiais foram ameaçados pelo marido dela, um homem também de 38 anos, que tentou impedir a prisão da esposa. De acordo com a polícia militar, o casal acabou sendo conduzido à delegacia para esclarecer a origem da arma, já que a mulher não possuía porte de arma de fogo.